Hoje, cidade bonita, pequena, mas enfeitada, és a eterna namorada da campanha rio-grandense e um povo que luta, vence, bondoso, guapo e sem luxo, melhor padrão do gaúcho, antigo cacimbiense. Começamos o programa de hoje com um pedaço do hino da cidade de Pinheiro Machado, que é um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul e dá espaço à 26ª comparsa da canção. O festival ocorreu de 25 a 27 de janeiro no Parque Charrua. Confira agora as músicas finalistas da 26ª comparsa da canção. Vamos lá. 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 a esperança do que por vezes não vem esperar é uma constância em tudo que não se tem esperar é ter a esperança do que por vezes não vem a cacimba espera o balde o balde o toque da mão a mão espera que a sede determine sua razão a terra espera a lua boa pra gestação das sementes a estiagem o vento norte pra ressurgir em vertentes a vida floresce na espera e faz o ventre crescer com um passo de esperanças formando um novo sim até mesmo que termina mostra algo a esperar pois todo fim se traduz num ato de recomeçar a 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 á a Listei o silêncio na volta do rancho Não vejo sorrisos nem ouço um saludo Os causos do tempo que daram-se imundo Só resta a tabera no olhar dos caranjos O sol testavilha na hora do acaso Com nuvens lobunas fazendo um fiador Mostrando pra gente que mesmo a dor Não surge no mar por obra do acaso O mundo por si tem sempre dois lados A sombra só existe por causa da luz O brilho da lua é o sol que conduz A frente como um tombo O bagual bem tomado O mundo por si tem sempre dois lados A sombra só existe por causa da luz O brilho da lua é o sol que conduz A prende como um tombo O bagual bem tomado O brilho da lua é o sol que conduz A lágrima triste no couro do rosto Às vezes precede a alegria do riso As flores rebrotam no tempo preciso Depois das geadas Nas noites de agosto Pra cada rodada que a vida reserva Um pingo estradeiro bem manso de boca O amargo do mate será Coisa bem toda Pra quem já conhece A doçuda da erva O mundo por si tem sempre dois lados A sombra só existe por causa da luz O brilho da lua é o sol que conduz A frente como um tombo O bagual bem tomado Me guardam dentro de copreiro Elegia de um galpão Santo chão que me benzeu Na primeira geração Entre garras e fogão Mate, graveto e guitarra Por certo a primeira pátria Que guardo em meu coração Entre garras e fogão Mate, graveto e guitarra Por certo a primeira pátria Que guardo em meu coração Depois saí pra o cotreiro Meu mundo circunstancial Onde obtive o aval E o patrimônio gaúcho De camperear num petiço Volteando vacas de leite Danhando inconsciente Da postura ancestral Desde a cruz de Lorena Morena de quatro braços Até rufos de Nazarena Apontando o sono dos pastos Sou eu e chapéu tapeado Sem convenções de fronteira Somente a macampeira Cuidando esse chão sagrado Em teu bom mundo se agranda No lombo de um ouro pampa Aí recebo a herança Do primeiro patriotismo De cuidar de um bem divino Que Deus colocou no sul Esta alma porangatu Do povo continentino De cuidar de um bem divino Que Deus colocou no sul Esta alma porangatu Do povo continentino Na trajetória bilingue Guarani e portunhol Missioneiro, panqueador Fronteiro e caminhador Não me ouvirei da guitarra A deusa da madrugada Que constatou minha história Nas primeiras arrancadas Da Careinta Que constatou minha história Curq